Onde eu for a tua bênção, me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará A minha entrada e a minha saída, bendita será Pois sobre mim há uma promessa, declare Prosperarei, transportarei Os meus celeiros fatamente, se encherão A minha casa terá sempre, tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei Pois sobre mim há uma promessa Prosperarei, transportarei Para a direita, para a esquerda A minha frente e para trás Para a direita, para a esquerda Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Onde eu for a tua bênção, me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará A minha entrada e a minha saída, bendita será Pois sobre mim há uma promessa Adiante Prosperarei, transportarei Os meus celeiros fatamente, se encherão A minha casa terá sempre, tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei Pois sobre mim há uma promessa Prosperarei, transportarei Para a direita, para a esquerda A minha frente e para a esquerda A minha frente e para trás Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Eu sei que sou, eu sei que sou Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Toda sorte, que bênção O Senhor preparou para mim E em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Sou abençoado por ti, Senhor Por todo lado, sou abençoado Em tudo que eu faço, sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Aleluia! Glória a Deus! O que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me tem feito Eu só posso dar graças Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Pra que me preocupar Com as adversidades Pra que me abater Com a língua mentirosa Se o Senhor já preparou Uma mesa diante dos meus inimigos Jesus Não posso recuar E abandonar meus sonhos A cura sempre será Maior do que as feridas Vou deixar o que passou Pois eu creio O que Deus tem pra mim O que Deus tem pra mim Sempre o melhor Pra que me atingir Por futuro E ansiedade E ansiedade deixar Graças a ti, Senhor Eu fico cada Graças a ti, Senhor O Senhor O Senhor Pra que me atingir Só posso te dar Só posso te dar Eu fico cada Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Eu te dou graças Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Aleluia Eu sei que o Senhor não negará bem algum aos que andam corretamente Eu te busco, Senhor, eu te busco com todo meu coração Com todo meu coração O que adianta ter as riquezas deste mundo? Ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de Ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim Te ouvir, Te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu Te buscar É impossível alguém estar perto de Ti E Tuas bênçãos não ter Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu Te buscar É impossível alguém estar perto de Ti E Tuas bênçãos não ter O que eu quero estar em Ti, Jesus Meu amor maior Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim Te ouvir, Te ouvir, Te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu Te buscar Se eu Te buscar É impossível alguém estar perto de Ti E Tuas bênçãos não ter Eu sei Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu Te buscar Se eu Te buscar É impossível alguém estar perto de Ti E Tuas bênçãos não ter Não busco só Tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Tua glória quero tocar Teu rosto Teu rosto eu quero ver E Tuas bênçãos E Tuas bênçãos não ter Eu sei Oh 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 Eu te busco, Senhor, em todo o meu coração Oh, aleluia, Tu és o Deus que jamais falhou Tu és o Deus que não pode mentir Tu cumpriste as Tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó E eu sei que o Senhor cumprirá também as Tuas promessas na minha vida Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Oh, aleluia Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Eu sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim Que os Teus olhos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele é Deus de perto Ele é Deus de perto Ele é Deus de perto És Deus de perto E não de longe Ele é Deus de perto Eu sei que os Teus olhos estão em mim Deus de perto e não de longe Eu sei que os Teus olhos estão em mim Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas qual palavra vai se mudar? Levante as suas mãos a Ele e declare Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas qual palavra vai se cumprir? Posso enfrentar o que for? Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Vai se cumprir, creia Deus de aliança Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas qual palavra vai se mudar? Eu sei que vai, eu sei que vai Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas qual palavra vai se cumprir? Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir? Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Eu sei que vai se cumprir Tua Palavra, Senhor Podem passar os dias, podem passar os anos Confia, meu amado, Ele trabalha para aqueles que nele esperam Todas as palavras que Deus disse se cumpriram E assim será na Tua vida, meu querido Mas quem sabe você não está vendo Na verdade você não precisa ver O que você precisa é crer Porque Ele fará Toda promessa passa pelo teste do tempo Ele está provando o Teu coração Ele está forjando o Teu caráter Para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor Oh, saia do lugar que limita a Tua visão Olhe pro céu, levante as Suas mãos E cante Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de amarelo Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Obrigado, Senhor Obrigado pela minha fidelidade Estou aqui pra te ouvir, Senhor Quero ouvir Tua voz As sandálias eu já tirei A minha alma anseia por Tua presença Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei os Teus mandamentos Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Pois Tuas bênçãos virão e me alcançarão Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E o céu se abrirá O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Eu quero a Tua bênção sobre a minha vida, Senhor Eu guardaria os Teus mandamentos Eu ouviria Tua voz Quero ouvir Tua voz As sandálias eu já tirei A minha alma anseia por Tua presença Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei os Teus mandamentos Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Pois com as bênçãos virão e me alcançarão Declaro e bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus virá, virá O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Se você crer dentro de as suas mãos, querido Comece a profetizar as bênçãos do Senhor Sua vida Oh, você é bendito o Senhor Levanta suas mãos, Deus Depare Bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus virá O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Se você crer, cante Bendito eu serei Bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E o céu se abrirá Com o tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos A bênção do Senhor está sobre a perdida Onde eu tocar as minhas mãos Onde eu tocar as minhas mãos Eu tenho uma palavra E nela confiarei Foi conquistada lá nas ruas Autoridade e poder Para pisar Serpentes e sorpiões E toda obra do mal E nada vai me causar algum dano Sou um cidadão dos céus Eu vou dançar de alegria Antes do meu milagre acontecer Vou celebrar Tirar os pés do chão E se inimigo ousar e vier contra mim Com sete caminhos Ele fugirá Eu vou dançar de alegria Antes do meu milagre acontecer Vou celebrar Tirar os pés do chão E se inimigo ousar e vier contra mim Com sete caminhos Ele fugirá Eu tenho uma palavra E nela confiarei Foi conquistada lá nas ruas As familiares A ecologia Eu tenho What I Am uder Mas se inimigo come E nos traremos Que toda obra do mal E nada vai me causar algum dano Sou um cidadão dos céus Eu vou dançar de alegria Eu vou dançar de alegria Antes de ver o milagre acontecer Vou celebrar, tirar os pés do chão E se inimigo ousar e ver contra mim Por sete caminhos Ele fugirá, Senhor, ele fugirá Eu vou dançar de alegria Antes de ver o milagre acontecer Vou celebrar, tirar os pés do chão E se inimigo ousar e ver contra mim Por sete caminhos Ele fugirá Aleluia! A vida diz que eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões Com meu Deus eu salto muralhas Com meu Deus eu passo pelo meio de um batalhão Com meu Deus eu desbarato um exército E se o inimigo vier contra mim por um caminho Por sete caminhos Ele fugirá Porque eu tenho a unção do Todo-Poderoso Eu tenho autoridade de Deus sobre a minha vida Aleluia! Para pisar serpentes e escorpiões E toda obra do mal E nada vai me causar algum dano Sou um cidadão do céu Eu vou dançar de alegria Antes de ver o milagre acontecer Vou celebrar, tirar os pés do chão E se inimigo ousar e ver contra mim Com sete caminhos Ele fugirá Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar de alegria Antes de ver o milagre acontecer Vou celebrar, tirar os pés do chão E se inimigo ousar e ver contra mim Com sete caminhos Ele fugirá Ele fugirá Se eu fugirá Ele fugirá Se atentamente eu ouvir a tua voz E obedecer Seguir os teus passos E jamais me desviar Se o meu coração se achar Sempre puro e fiel a ti Se a tua vontade Sempre for o meu prazer O deserto então será Manancial Sem medidas fluirão As tuas bênçãos Sobre mim Mas que abundantes serão E eu viverei Tudo que tens pra mim Na tua mesa Sempre eu poderei E me partarei do melhor De tuas mãos Se a tua voz ouvir E obedecer Se atentamente eu ouvir a tua voz E obedecer Seguir os teus passos E jamais me desviar Se o meu coração se achar Sempre puro e fiel a ti Se a tua vontade Sempre for o meu prazer O deserto então será Manancial Sem medidas fluirão Se a tua voz ouvirão As tuas bênçãos Sobre mim Mas que abundantes serão E eu viverei Tudo que tens pra mim Tudo que tens pra mim Na tua mesa Sempre eu poderei Sempre eu poderei E me partarei do melhor De tuas mãos Se a tua voz ouvir Se a tua voz ouvirão As tuas bênçãos Sobre mim O deserto então será Manancial Sem medidas fluirão As tuas bênçãos Sobre mim As tuas bênçãos Sobre mim Mas que abundantes serão E eu viverei Tudo que tens pra mim Na tua mesa Na tua mesa Sempre eu poderei E me partarei do melhor De tuas mãos Se a tua voz ouvir Me obedecer Eu vou te obedecer Custe o que custar Desde tua dor Sobre mim Se a tua voz ouvir E para te afastar Vou te ver Eu 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 Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer Tudo o que eu quero pra minha vida Senhor Senhor Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu posso conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Nem ao prazer de te adorar Agradecido eu sou Agradecido eu sou Senhor Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar Tocar Te sentir Tuas mãos me tocar Podes fazer Podes fazer Em mim O que tens que fazer Quero ser Segundo o teu coração Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero pra minha vida Senhor É tudo o que eu quero pra minha vida Senhor Tu és o alvo da minha vida Senhor Senhor Como Marcar O meu tempo Como Caleb Eu vou marcar O meu tempo Então eu quero ler com você Josué capítulo 14 Diga Deus Me fez promessas Para que eu marque O meu tempo Como é que eu posso Marcar O meu tempo Nós estamos No ano De Caleb Ano de crescimento Em todos os níveis E ano de fidelidade Em todos os níveis Você neste ano Vai crescer Em todas as áreas Emocional Espiritual Financeira Familiar Nos relacionamentos Como nunca Antes Até aqui Você vai conhecer Vai conhecer Fidelidade O que é ser fiel E o que é Deus Ser fiel com você Como nunca antes Na história da sua vida Pastor Como é que eu posso Marcar o meu tempo Número 1 Versículo 6 Josué 14,6 Então os filhos Então os filhos de Judá Chegaram a Josué em Gilgal E Caleb Filho de Jefonel Quenezeu Lhe disse Tu sabes A palavra Que o Senhor Falou a Moisés Homem de Deus Em Cades Barnea Por causa De mim E de ti Versículo 10 Moisés Agora Pois O Senhor Me conservou Em vida Como disse 45 anos A agora Desde que o Senhor Falou esta palavra Moisés Andando Israel Ainda no deserto E agora Eis Que já sou Da idade De 85 Então o primeiro tópico Da mensagem É Para marcar o seu tempo Como Caleb Você Não pode Perder A visão Da promessa Sabe Queridos Muitas pessoas Querem marcar o seu tempo Então escute isso Se você Quer marcar O seu tempo Não Perca a visão Da promessa Pastor O que o Senhor quer dizer com isso? Pastor O Senhor perguntou Se eu tenho promessa Eu tenho promessa Se Deus já fez promessa Deus já fez promessa O que que tem a ver? Marcar o meu tempo Sem perder A visão da promessa Escuta isso Quem não perde A visão da promessa Nunca anda desanimado Meu irmão Deixa eu te dizer uma coisa Tem alguns crentes assim E aí Como é que você está campeão? Eu estou meio desanimado Rapaz Pastor Hoje pregar sua mensagem Cujo tema Seria Destruindo o gigante Do desanimo Ai meu Deus Ia ser tão bom Aleluia Olha eu tenho andado Meio desanimado Eu estou desanimado De ler a Bíblia Eu estou desanimado De orar Eu estou desanimado De ganhar almas Eu estou desanimado De ter a minha célula Eu estou desanimado De discipular Começou o ano De 2005 Eu estou tão desanimado Meu irmão Quem não perde A visão da promessa Jamais estará desanimado Porque Quando você perde A visão da promessa Você esquece De quem é Deus Quando você perde A visão da promessa Você está dizendo Olha esse Deus ai Que fez a promessa Se esqueceu de mim Esse Deus ai Que fez a promessa Ele na verdade Não está nem ai Para o que eu estou vivendo Não está nem ai Para o que eu estou passando Não está nem ai Para o que está acontecendo Com a minha vida Porque eu já não aguento Mais esperar Cadê minha promessa Cadê minha promessa Cadê minha promessa Cadê minha promessa Eu quero te dizer Eu não sei quanto tempo Você está esperando a promessa Mas na verdade A questão não é o tempo A questão é que Ela vai se cumprir Deus fez uma promessa Deus não é como eu e você Quem convidou alguém Para jantar na sua casa E depois que você Convidou para almoçar Ou jantar Você teve que sair correndo Na geladeira Na dispensa Para saber O que que tinha lá Para você dar Para aquela pessoa Meu irmão Quando Deus te faz Uma promessa Já está pronto Para você Já está esperando você Já está pronto Para se manifestar Já está pronto Para se cumprir Já está pronto Para Deus manifestar Na sua vida Ou seja Não perca A visão da promessa E aí eu vou dizer uma coisa Quem não perde A visão da promessa Faz igual Abraão Sabe o que que a Bíblia diz? Que Abraão Creu contra a esperança Fazendo o que? E porque que você está De boca fechada, meu irmão? Se você Não perdeu a visão da promessa Olha, deixa eu te dizer uma coisa Quem não perde a visão da promessa Andar na rua Glória a Deus Você está maluco, rapá Esse crente agora só vive dando glória a Deus Eu estou dando glória a Deus Porque a promessa está vindo aí E na hora que ela se manifestar Deus vai mudar a minha sorte Na hora que ela se manifestar Você vai querer servir o Deus que eu sirvo Quando ela se manifestar Você nunca mais vai me chamar de bobo De Bíblia Não vai dizer que eu estou dando dinheiro Para o pastor Porque quando ela se manifestar Deus fará algo sobrenatural na minha vida Quem tem a visão da promessa Não murmura Ai meu Deus Será? Será? Quem tem a visão da promessa Meu filho anda dando glória a Deus Quem tem a visão da promessa Fala da promessa Quem tem a visão da promessa Se coloca na situação e na condição De receber a promessa Quem tem a visão da promessa Vive glorificando a Deus acerca da promessa Posso te falar uma coisa? Pergunte a minha esposa Ela anda pensando assim O que está acontecendo com meu marido? Porque na minha casa tem uma mesa E eu estou sentado lá o tempo todo Escrevendo O que você está escrevendo? Eu estou planejando o tamanho do novo local Eu estou planejando as salas Eu estou planejando o que vai acontecer Eu já estou vendo as milhares de pessoas Que vão entrar nesse lugar Meu irmão Quando você tem uma promessa E não perde a visão da promessa A sua vida gira em torno da promessa Quando você não perde a visão da promessa Meu filho Você não tem tempo nem para ficar triste Mas pastor Eu estou no vento Meu filho Você está no vento Jesus também esteve no vento E se ele vencer Eu vou vencer também Porque ele me fez mais que vencedor Parece loucura Mas eu estou vendo a promessa Parece doideira Mas eu estou vendo a promessa Parece que não vai se cumprir Mas eu estou vendo a promessa Parece que não é para mim Mas é Eu não perdi a visão da promessa Eu não perdi a visão da promessa Por isso meu irmão Nada que tem no mundo me atrai Nada que tem no mundo me tira da presença de Deus Nenhuma oferta Nenhuma oferenda Nenhum prato Do capeta Do endemoniado Do derrotado Do diabo Me tira da presença de Deus Porque eu não perdi a visão da promessa Eu sei Estão zombando de mim em casa Porque eu estou desempregado Estão zombando de mim por causa das contas Estão zombando de mim porque eu estou dependendo deles E eles estão dizendo Você é um bobo Continua indo na igreja Continua cantando Continua adorando Filho Eu não perdi a visão da promessa Isso que eu estou passando é momentâneo Não vai durar a vida toda Não vai durar eternamente A minha hora vai chegar E eu quero dizer uma coisa para você Você que está me abençoando hoje É um privilégio você me abençoar Porque quando a promessa se manifestar Eu terei para te abençoar Eu não perdi a visão da promessa Caleb não perdeu a visão da promessa Passou os anos O deserto Uma geração de murmuradores morreu Foi morrendo um a um Imagine Caleb naquele meio Morreu um Puf Morreu dez Puf Morreu cem Puf E Caleb está lá Penso que alguns deles Podem até ter chegado para Caleb E falaram assim É Caleb Tua hora também está chegando E ele Não antes de ver a promessa Não antes que a promessa se cumpra Não antes de ver a manifestação da promessa Você está entendendo meu irmão Não perca a visão da promessa Você vai marcar o seu tempo Você vai marcar a sua geração Você foi chamado e levantado por Deus Para marcar seu tempo Marcar sua geração Não perca a visão da promessa Vem promessa Eu estou te esperando Que aprendeu um ouro Volta comigo Versículo 7 Caleb diz assim Da idade de quarenta anos Era eu Quando Moisés Servo do Senhor Me enviou de Cades Barnés Piera Terra E eu lhe trouxe a resposta Como sentia no coração Entenda uma coisa meu irmão Isso é revelação Toda promessa Passa pelo teste do tempo Por que? Deus não tem relógio irmão O dia de Deus não tem 24 horas A semana de Deus não tem 5 dias E o mês de Deus E o mês de Deus não tem 30 dias Toda promessa Passa pelo teste do tempo Está demorando a sua promessa irmão Fica firme Ela está passando pelo teste do tempo Xalabarala Oh glória Ela está passando pelo teste do tempo Meu irmão Mas quando chegar a hora Sabe como é que eu penso? Eu penso Que Deus Na sua infinita sabedoria Tem todas as minhas e tuas promessas Arquivadas E eu penso que Deus Fala assim lá do céu Anjo fulano de tal Pois não Senhor Já olhou De quem são as promessas Que vão se cumprir hoje Aí o anjo fala assim Oh papai Hoje vai se cumprir as promessas De um povo lá do ministério Para sentar de novo É hoje A promessa A promessa passa pelo teste do tempo Mas não é porque Deus esquece Não é porque o tempo limita o Senhor Não é porque o tempo é uma barreira para Deus O tempo é um instrumento Para aperfeiçoar você Para receber a promessa O problema É quando os crentes não entendem Que toda promessa Passa pelo teste do tempo E aí tenta ajudar o Senhor Aí fala Deus E Deus sim meu servo Senhor eu acho que pela idade O Senhor já se esqueceu Da promessa Portanto Eu vou te dar uma força E aí quando alguns Dizem Que vão dar uma força Ao Senhor Por causa do tempo da promessa Eu creio que Deus Rola no trono Não, não, não Por que? Vai estragar tudo E o problema não é só você estragar Sua ficha volta para o final da fila E olha meu irmão Este que te digo varão A fila é grande Alguns querem ajudar Deus Aí Senhor eu não aguento mais Eu tenho que casar o Senhor Calma a promessa Senhor é agora É agora É agora Outros não querem esperar Tem um chamado de Deus Deus vai te usar Tua hora vai chegar Você será um pastor Um missionário Um diácono Um presbítero Não, mas o tempo Não, Deus falou é agora Aí tem que gerar uma divisão Por que? Tentar ajudar Deus E não entender Que a promessa tem um tempo Você não precisa ajudar Deus É como algumas pessoas falam assim Deus falou que vai me dar uma casa Vai Vai Faça a sua parte Eu vou fazer a dele Toda promessa Tem um inimigo terrível O nome desse inimigo é Ansiedade Mas eu quero Mas eu quero Mas eu tenho que fazer Mas vai então Eu tenho a palavra de Deus Eu tenho a palavra de Deus E o que eu não entendo É o seguinte Você crê que você é pastoreado Por homens de Deus? Então Deus está de brincadeira Ou contigo Ou com eles Porque Deus fala contigo E não fala com eles Você entendeu? Toda promessa Passa pelo teste do tempo Deus está trabalhando Você não está vendo E na verdade Você não tem que ver Você tem que crer E esperar no Senhor E descansar nele Porque Ele vai trabalhar Na sua vida E o problema É que muitas das vezes Nós Não sabemos lidar com o tempo Entenda isso, meu irmão Pra mim e pra você É tempo Pra Deus É tratamento Outra coisa que você Terá que aprender Porque Deus está nos tratando Para que eu e você Não estraguemos a promessa Você acha que Deus quer Que a promessa se torne Uma maldição? Você sabia que tem pessoas Que a promessa virou Maldição na vida delas? Como pastor? Foi Deus dar o carro Elas sumiram Foi Deus prosperar Elas sumiram Foi Deus dar casa Elas sumiram Foi Deus engrandecer Elas sumiram Foi Deus dar tudo E elas caíram A promessa virou Uma maldição Deus não quer Que a promessa Vire maldição Por isso Toda promessa Vai passar Pelo teste Do tempo Espírito Santo É isso que eu sinto Meu Deus Verso 9 Então Moisés Naquele dia Jurou dizendo Certamente A terra que pisou O teu pé Será tua E de teus filhos Em herança Perpétuamente Pois Perseverastes Em seguir ao Senhor Chacatalabaxu Sabe o que vai fazer a diferença Na sua vida? Não é o tamanho da promessa Não é a maravilha da promessa Não é o tempo Que a promessa está levando É se independente do tempo Independente da espera Você perseverar Você perseverar Em seguir ao Senhor Por que meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa Quem quer benção aí? Levanta a mão Quem quer vitória aí? Levanta a mão Quem quer milagre aí? Levanta a mão Quem quer vitória aí? Levanta a mão Mas meu filho Deus é maior Deus é maior Do que todas essas coisas Na sua vida ou não? Eu não é Eu não é Eu não é Sabe o que? Se você quiser marcar o seu tempo É isso que Caleb nos ensina Quarenta e cinco anos Sem a promessa Sem a promessa se cumprir Tudo tá dando errado Seguindo a Deus Portas abertas Seguindo a Deus Portas fechadas Seguindo a Deus Tô sendo humilhado Afrontado Seguindo a Deus Seguindo a Deus Seguindo a Deus Seguindo a Deus Eu não desisto Eu não desisto Porque vale a pena Ir até o fim com Deus Tem dia bom Seguindo a Deus Tem dias maus Seguindo a Deus Tem dia que te carregam nos braços Mas tem dia que te metem a faca Seguindo a Deus Tem dia que não faltam os amigos Seguindo a Deus Mas tem dia que você tá sozinho Seguindo a Deus Seguindo a Deus Tem dia que você tem dinheiro Seguindo a Deus Tem dia que você vai vir a pé Seguindo a Deus Porque eu não posso seguir a Deus Só quando a promessa se manifesta Eu não posso seguir a Deus Só quando eu tenho dinheiro Quando eu tenho carro Quando tá tudo bem na minha vida Eu não posso seguir a Deus Quando tudo acontece Eu não sei explicar isso direito Eu confesso Mas eu sei que tem períodos Que eu dobro o joelho e falo assim Deus Todo-Poderoso Caio em mãos são recheca Até esqueço de pedir o que eu ia pedir Fale em língua duas horas E brinco com um capeta Piso na cabeça dele Tô rabo de arraia Pernada Raquetada Tem dia meu irmão Que eu dobro o joelho Senhor Parece que ele não quer me ouvir Servindo a Deus Servindo a Deus Tá tudo bem Servindo a Deus Tá tudo mal Servindo a Deus Porque independente Porque independente do que acontecer Ou do tempo da estação que eu estiver vivendo Eu sigo ao meu Deus Eu estou seguindo ao Senhor Xalabacan Turemba da paz Indo pro calvário Seguindo a Deus Indo pra galiléia Seguindo a Deus Rincou Rincou Rachatalabachum Rincou Rachatalabachum Tudo dando certo Seguindo a Deus Tudo dando errado Seguindo a Deus Rincatacholabaralabachum Seu marido falou pra você hoje Eu vou embora de cá Você vai pra igreja Eu vou quando você voltar Eu já fui embora Seguindo a Deus Porque ficar sem marido Deve ser horrível Mas você não pode ficar sem Deus Porque com Deus Seu marido volta Sem Deus Ele encarrou uma outra melhor que você Seja lá o que estiver acontecendo Seja lá o que você esteja passando Seja lá o que você esteja sofrendo Seguindo a Deus 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 Diabo Aconteça o que acontecer Você vai cansar de me ver Seguindo a Deus Eu não estou seguindo as bênçãos Eu estou seguindo a Deus Pastor Porque o Senhor não está seguindo as bênçãos Porque essas me alcançarão Eu estou seguindo a Deus Seguindo a Deus Vou deixar uma bacana Versículo 11 E ainda hoje eu estou tão forte Como no dia em que Moisés Me enviou Qual a minha força era então Tal é agora A minha força para a guerra Para sair E para entrar Parece Tem nada a ver esse texto aqui Ele está dizendo Olha Qual a minha força Era Há 45 anos Atrás É hoje Eu estou tão forte Hoje Como eu estava Há 45 anos Atrás Eu perguntei Senhor O que o Senhor quer me dizer aqui? Meu filho Eu coloquei isso aí Por uma razão Para perguntar Meus filhos Como Você Está Como será que eu estou? Forte Fraco Desanimado Triste Como você está? Caleb está dizendo Que 45 anos depois Sua força é a mesma Sua fé é a mesma Seu vigor é o mesmo Sua visão Não Foi alterada a um milímetro Outra revelação Como você está Acelera Ou retarda O processo Sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Escute Se você entrou aqui hoje Se você está aqui hoje dizendo Estou fraco Não aguento mais Deus Está difícil Eu vou cair Eu vou pecar Eu vou desistir Senhor Eu não aguento mais Você acha que Deus vai te dar alguma coisa No estado que você está? Se você estivesse diante do teu médico Ele lhe daria o carro para dirigir? Ou diria O senhor precisa de descanso? De sono? Vou lhe dar uns calmantes Para o senhor dormir Diga comigo Como eu estou Retarda Ou adianta A promessa A benção O milagre Alguns dizem Pastor Eu estou desanimado Eu preciso de uma benção Filho Deus Falou o anjo Para Ele não pode receber isso agora Por quê? Porque você está Precisando de colo Você está precisando que Deus coloque sua cabecinha No peito dele E ele te faça os cafunéis Você está desanimado Angustiado Triste Você está precisando ser carregado Você não está precisando de porta aberta Você não está precisando De vitória Você não está precisando de milagre Não nesse momento Por quê? Porque como você está Adianta Ou retarda A vitória Caleb está dizendo Eu estou forte Por quê? Ele já estava com 85 anos Ângela E se ele chega diante de Josué Josué Oi A promessa Eu vou lutar Vocês estão pensando que o velhinho não vai lutar não Tudo bem que vai ser num dia que a minha artrite, artrose Não estiver doendo muito O que Caleb está dizendo? Eu estou forte Experimente Experimente chegar diante de Deus e dizer Deus Eu estou forte Pode me usar Eu estou forte Pode me dar vitória Eu estou forte Pode abrir a porta Eu estou forte Pode me dar um milagre Caleb chegou diante de Josué Talvez Josué Talvez Josué Tivesse preparado para dizer Caleb Vou mandar um soldado lá conquistar para você Não conta para ninguém Finge que é você Não! Eu estou forte Qual era a minha força 45 anos atrás e hoje? Como está a sua força? Um mês, dois, três, quatro meses, cinco, seis meses Um ano, dez anos, quinze anos depois Eu quero dizer para você Que vinte anos depois A minha força para conquistar Deus pode me dar Pode me dar o dinheiro Porque eu vou construir esse negócio Pode abrir portas no mundo todo que eu vou estar lá Não tem problema Eu viajo a noite toda sem dormir Chego de manhã e vou pregar Pode me usar Eu estou forte Pode mandar a cidade toda Eu estou aqui Eu estou forte Experimente Dizer hoje para o Senhor Como você está Porque como você está Irá adiantar Ou retardar A tua vitória Receba essa palavra da parte de Deus O nosso Pai E da de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aplauda mais forte ao Senhor